Olá meus amores, aqui de volta no meu canal Coisas de Zilu para entrevistar mais uma convidada e essa convidada é para lá de especial porque ela já participou de realities, a gente vai falar tudo, tudo, tudo mas antes da gente falar qualquer coisa e eu apresentar ela para vocês entra aqui no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber notificações do próximo convidado e dê a sua opinião do que você está achando dos nossos vídeos, dos nossos convidados e eu estou aqui com nada mais do que Camila Colombo essa mulher linda, essa voz maravilhosa, leve maravilhosa a minha voz é assim mesmo mas é alegria, você é uma pessoa muito alegre e é uma pessoa, sei lá, que está sempre de bem com a vida toda hora vai para o Brasil, tá? toda hora que eu falo com a Camila, estou indo para o Brasil encontrei com ela outro dia no shopping aí estou comprando roupa porque estou indo para o Brasil é verdade, é verdade e aí eu ia participar do programa antes aí eu falei, Simone, não posso que eu estou indo para o Brasil ela me deu o maior bolaço, sabe? mas agora eu consegui que fiz ela aqui mas é porque eu vou para lá e eu falo eu estou numa fase do que é que eu trabalho muito eu trabalho, trabalho, trabalho e aí quando eu vou para o Brasil eu consigo trabalhar e me divertir, né? porque acaba virando férias, né? você vai para trabalhar mesmo? não, eu vou para passear eu vou para fazer bagunça tá vendo? eu vou para bagunça, ao contrário gente, a Camila, você já teve uma carreira você tem uma carreira maravilhosa como produtora como diversas coisas já participou de reais já, já fiz de tudo um pouco Zilu, minha vida é assim, ó é um carrossel de emoções eu já fiz de tudo um pouco eu, o meu primeiro emprego foi na Band eu fui trabalhar quando logo que lançaram os canais a cabo o Band Sports e o Band News acho que foi em 2003 ou 2004 eu fui trabalhar na Band trabalhava no marketing em relação com as operadoras não era nem produtora ainda, né? eu fazia mais parte do marketing mesmo trabalhei na Band acho que oito anos eu fiquei na Band nossa é eu falo, a Band, assim tem um lugarzinho no meu coração, sabe? é uma empresa super familiar, né? é, ali é, verdade foram anos muito legais e aí depois eu fui fazer produção aí eu produzi Mulheres Ricas ah, é? você teve? eu fui chamada pra fazer, sabia? eu sei, foi no ano que eu fui foi eu falei, não, não tem coragem, não eu acho que até eu fui falar com você, sabia? na época foi você, depois fui com o Argentino é, eu fui com o Argentino que era o diretor do programa o cara me bateu em Miami atrás de mim eu falei, cara é isso eu não consigo era o Diego, o diretor até se conseguir eu consigo, gente mas eu não podia minha família foi ninguém eu falei, nossa, calma mas é divertido eu não vou fazer é diferente de um riado é de um riado porque é gravado é então a gente tem, assim, um pouquinho de mais de jogo de cintura do que um Big Brother, né? mas é barraco, né, amiga? é barraco ah, tem que fazer porque é o que as pessoas gostam de ver é barraco barraco milionário é barraco milionário é isso, é chique é barraco chique barraco chique mas é barraco eu não tive coragem, não eu fui me acompanhar e aí eu fiz produção do CQC depois, apesar de ser da Band era pela produtora, né? não era direto da Band então eu fiz uma né, eu sempre fui de bastidor de TV então eu sempre trabalhei como produção então pra mim quando eu fui fazer o Rearte foi um pois é, qual a diferença? o que é melhor? tá na frente das câmeras ou atrás? ah, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? como tudo na vida, né? mas eu assisti eu assisti seu Rearte lá na Record que era o Power Cup o Power Cup isso foi o último que o Gugu apresentou você foi muito bem foi, é nosso Gugu saudoso Gugu foi muito legal fui com meu ex-marido eu fui casada há 8 anos com o Lucas Salles então assim, a gente foi chamado por ele né? porque eu fui a vida inteira de bastidor eu falo eu quando começou Stories, Lu eu não conseguia, tipo me gravar assim me olhar sabe? tipo, eu gravava oi pessoal, eu tô aqui, ó vou gravar com a Zilu hoje, tipo eu não mostrava a minha cara então eu fui aprendendo quando ligaram pra gente você esquece as câmeras ali, não esquece? você esquece mas assim não 100% eu conseguia muito é a gente é a gente o tempo inteiro vai lá, porque é um personagem não tem como o legal ali que era casal então um ajuda o outro é muito diferente é porque tanto alguém pra você que você conhece que você sabe que vai te apoiar que vai estar do seu lado como né? pra você se soltar pra você relaxar e a diferença do Power Camp a gente não era 24 horas gravado a noite quando a gente ia pros quartos não quando a gente ia pro quarto a noite tirava microfone e não tinha câmera no quarto então você tinha um momento de privacidade a gente levou eu gosto de jogo de tabuleiro agora fala que privacidade vocês tinham quando vocês iam pra aquele barraquinho lá de fora eu não fiquei na barraca graças a Deus você nunca foi? foram só pra primeira semana a barraca então a primeira e segunda semana eu tinha quarto pra todo mundo tem quarto pra todo mundo depois mas meu maior medo era cair na barraca porque assim tava pelo menos na hora de dormir você imagina eu que sou a rainha do banheiro eu levanto três, quatro vezes pra ir no banheiro a noite eu tô dentro da barraca daquela não são todos os quartos que tem banheiro jura então a gente fica trancado real dentro do quarto e se você tá num quarto que não tem banheiro quando você quer ir no banheiro a noite a gente tem que ligar no interfone chamar a produção aí eles vêm abrem a porta pra você e te acompanham até o banheiro da sede pra você usar porque como não tem microfone você não pode interagir com outros participantes então se você caso encontre com alguém no caminho você tem que é então a gente essa parte que não é gravada mas eu acho como tudo na vida tanto os bastidores da TV quanto participar eu participei do reality tem um lado bom e um lado ruim quando me ligaram do reality eu falei o que? não vou a primeira reação foi falar imagina imagina eu ali até porque eu trabalho no bastidor eu sei eu fiz mulheres ricas a gente incentiva um barraco exato tipo a gente faz uma coisa boa e uma coisa ruim vamos focar no que? na coisa ruim que a gente fez porque querem audiência porque querem quando você participou não tinha o lance de ser cancelada tinha essa vantagem né? tinha mas não era tão forte eu fiquei com um pouco de medo a gente tava aqui antes de começar o Azul falando que a gente qualquer coisinha que você faz ou fala até de você estar do lado de uma pessoa que você não sabe nem o que tá acontecendo fora do reality você é cancelada é isso tudo é muito cruel hoje em dia eu falo tem que ter muita coragem posso falar essa palavra cruel né? acho que pode porque eu não sei mais o que eu posso falar gente aqui junto com a Camila que ela é uma pessoa que tá antenada em tudo ela já me deu várias dicas do que eu não posso falar é mas eu também sempre caio numa dessas porque eu tenho como eu também não sou adepta da linguagem do todes não eu também não isso não isso eu não sou também se eu for ser cancelada por causa disso a gente vai ser cancelada junto todes, todes não, não existe ai nós o que tá lá é todos então somos todos iguais mas aí quando me ligaram do reality eu falei porque como eu trabalhei em produção eu conhecia os produtores que eu falei e sabia já quem iria ai eles me ligaram não, não sabia nada eles me ligaram falaram ai Cami a gente tá fazendo aqui a seleção do Powercampo 4 e colocamos o seu nome do Lucas a gente quer colocar vocês na lista pra passar pra diretoria ver se é aprovado posso colocar vocês? eu não claro que não de jeito nenhum imagina ai cheguei em casa e falei pro Lucas ai ligaram pra gente participar do Power não sei o que ele vamos vamos é o Gugu vai ser muito legal nunca fiz nada na Record é que o Gugu é a pessoa maravilhosa ele ai nunca trabalhei com o Gugu vamos eu falei meu Deus do céu mas a chance de trabalhar com o Gugu é no reality a gente não pode fazer uma outra coisa ai não dá um nome fala aqui ok e ai se chamarem a gente resolve e ai chamaram lógico era um casal assim tipo a gente tem 15 anos de diferença de idade eu vi bem isso mas hoje isso não é nada isso é normal eu sei mas é atrativo eu trabalhei em produção eu falei pro Lucas você é jovem é mas eu falei pro Lucas eu falei Lucas a gente vamos acabar escolhendo porque é um casal diferente a gente mora em Orlando a gente já tava aqui na época já tava aqui a gente tem essa diferença de idade sabe então tipo que causa polêmica que causa polêmica então querendo ou não ai eu falei ah então tá bom vamos ver ai chamaram e a gente acabou indo agradeço que eu fui porque foi uma experiência muito legal foi é muito divertido é tudo muito intenso e aquelas brigas e aquelas confusões ali estresse total ou não é chato eu tive muita sorte a minha edição pra quem assistiu foi boa os powers depois do meu nossa eu falava assim eu olhava Zilu eu falava assim ainda bem que eu não tô lá se eu estivesse lá eu ia chorar e pedir pra ir embora nossa porque briga soco no vidro quebra sabe tipo e a minha foi leve teve logicamente né tiveram confusões teve briga mas a gente era todo mundo muito da paz sabe então assim quando um ganhava um prêmio tinha que escolher só dois casais pra um jantar sabe me escolhe não é isso pra causar confusão ai a gente quem não era escolhido a gente se juntava e fazia música pra quando eles voltassem do jantar ficava no vidro sabe tipo então assim a gente levou tudo muito leve então foi muito gostoso mas quando a gente tá lá dentro as emoções são muito fortes então assim quando você tá com raiva você tá com muita raiva você quer matar alguém sabe por isso que as pessoas porque você tá confinado esse confinamento faz com que as pessoas às vezes o emocional da pessoa faz perder o controle total porque é tudo muito forte esse é meu medo eu vejo a Vanessa é isso confinada quando você tá feliz você tá muito feliz como que ela vai reagir porque eu sei que ela é porque mexe não tem como não mexer eu sei como ela é mas mexe com mexe com ela mexe com a família mexe com todo mundo mexe mexe muito com as críticas que hoje é pesada e tudo é muito intenso então assim você fez uma coisa certa ai nossa é muito certo você fez uma coisa errada acabou a sua vida sabe tipo e meu tá todo mundo sujeito a errar a falar uma besteira sabe a reconhecer um erro a pedir desculpa não dá pra ser crucificado o resto da vida por uma coisa e hoje em dia é tudo muito forte na minha época não era tão forte ainda mas você tem esse medo lógico né que a gente acaba tendo medo de falar meu Deus será que eu vou mas eu tive muita sorte que o meu eu sou amiga até hoje é a Clara e o André que foram do de férias com eles que foram da minha temporada tão vindo aqui pro Orlando agora a gente vai se encontrar você fez amizade ali não continuou super vou pro Brasil eu vou pro Rio que eu tenho um aniversário em comum que é a Debbie então vou encontrar a Debbie também é então assim a gente criou né eu vi muito e assim é muito louco porque quando você sai bom lá dentro você fala essa é minha vida tem dias que você fala assim eu não quero mais ir embora nunca mais jura porque eu tô bem aqui eu não tenho conta pra pagar eu não sei o que tá acontecendo no mundo eu não me preocupo com ninguém eu tô ótima eu não sei o que tá acontecendo no mundo comida na mesa tudo certinho minha comida tá aqui a minha cama eu dormo a hora que eu preciso tá aqui é isso então você fala e tem dias que você fala meu Deus por que que eu vim aqui o que que eu estou fazendo aqui por que que eu vim pra cá sabe então assim é esse misto de emoções é a Vanessa fala muito disso porque eu tô acompanhando e ela fala muito desse misto de uma hora você tá bem outra hora você não tá uma hora você tá sabe e não precisa acontecer nada sem entender nada outra hora você tá entendendo tudo uma hora você fala ai que bom nossa não é isso não quero ir embora daqui nunca mais e eles fazem conta de pequenos será que eu vou embora as pessoas quando tá no reality eles fazem conta da comida é tudo muito valioso pra eles qualquer coisinha é muito o nosso não tem é muito esse perrengue da falta de comida na falta de comida eu falo o power por isso que eu gostava muito até o meu power depois eu acho que ele perdeu um pouco a linha virou muito baixaria sabe mas assim o power é um programa de casal de superação porque são provas a gente faz três no mínimo três provas uma semana sabe você acredita que seu marido vai conseguir e aí ele não consegue então você trabalha essa frustração imagina teve uma prova lá que a menina que vocês subiram não sei se foi do seu ou de outro que subia uma grua que era um não sei quanto de altura tinha ficado naquela plataforma e o meu ex-marido simplesmente não subiu não sobe eu não subiria quando foram explicar a prova falaram assim ai olha vocês vão ter que eles não contam exatamente né vocês vão subir numa escada pegar a chave olha se alguém ficar com medo de altura travar o outro pode fazer descer e pegar a chave do companheiro aí a gente se olhou e falou arregar jamais pelo amor de Deus lógico claro que não bom começou a prova escalei e eu olhava o Lucas na parada eu vamos não consigo eu não consigo eu tô travada eu não consigo não eu lembro eu não eu cheguei lá em cima assim quase morrendo olhei lá embaixo aí eu decidi peguei a chave a gente perdeu a prova obviamente foi a primeira prova de casal como é que você ia fazer mas assim é isso é superação então assim tem um lado muito legal do reato você acaba se conhecendo muito todo mundo fala ai o power não deu certo porque hoje eu sou né a gente se separou o Lucas a gente não tá mais junto mas você acha que o reato tinha contribuído mas não é culpa do reality ou porque ali na convivência do dia a dia é isso que eu ia te perguntar na convivência do dia a dia vocês se conhecendo muito e tendo que passar por provas por todas as situações junto ajudou ou isso contribuiu pra sua separação não eu acho que ajudou eu acho que talvez se não fosse o power a gente ia separado antes antes né eu acho que o power deu uma estendida no nosso relacionamento porque é gostoso porque você acaba convivendo muito só você e a pessoa então ele é o seu ponto né seu ponto forte seu ponto seguro é tudo né também quando briga eu acho que acaba brigando mais por conta de todas essas emoções mas eu acho que o power na verdade segurou mais um pouco aí talvez eu tivesse terminado antes e foi muito legal uma experiência muito legal muito muito ele mora aqui nos Estados Unidos não ele voltou pro Brasil não ele voltou pro Brasil ele sempre teve a carreira dele lá né então vim pra cá foi sempre um sonho meu eu sempre fui apaixonada por Disney eu venho meus pais sempre me trouxeram desde pequena pra Disney que sorte então eu sempre muita eu falo eu sou muito abençoada é então eu sempre tive esse amor só que morar aqui era um sonho muito distante imagina como que eu imagino morar e eu você acha que eu sonhava em morar aqui até porque pelo que a família faz pelo que ela vive no Brasil você acha que eu sonhava em morar aqui eu amava mas não sonhava em morar aqui como foi você já contou isso agora eu vou perguntar não eu falo assim gente depois eu depois que a família tá toda resolvida casada todo mundo separei aí eu falei tô sozinha eu vou fazer isso até agora eu não sei não sei não quero pensar não quero imaginar não quero tipo me arrepender então eu tô eu tô vivendo aquele momento mas é um dia de cada vez quatro anos né Zilu mas a gente vive tanto aqui lá no Brasil é um dia de cada vez as pessoas acham às vezes falam ai mora em Orlando na Disney nossa que maravilhoso que vira pra é um perrengue tem dia que eu tô correndo ali na praça eu olho pros lados e falo o que eu tô fazendo aqui onde eu tô é a sensação do reality de altos e botes mas tem dia que você fala ai tem brilho ai graças a Deus quando eu vejo alguma coisa bem pesada eu falo graças a Deus eu tô aqui e tem dias que fala meu Deus será que eu tô fazendo uma coisa certa será que eu devia estar no Brasil a gente nunca sabe a gente nunca sabe nunca sabe mas é por isso que eu falo eu acho que assim a gente tem que viver primeiro que eu acho assim vir pra cá é antes de tudo que a gente precisa é coragem né pensar que é fácil não é não é pra quem tem dinheiro pra quem tem uma vida tranquila que não se trabalha independente de tudo a cultura muda muda os teus costumes você tem que estar falando com outra língua você tem que estar a gente é imigrante por mais que a gente esteja aqui certinha documentada a gente é imigrante você não é estrangeira você não é deles a gente não é deles então tem muitas coisas difíceis mas tem mãe tem muitas coisas maravilhosas que é por isso que a gente continua isso que eu falo eu dou uma escapada pro Brasil pra ir ver minha família ver meus amigos ir pra festa e aí eu volto aqui pra roça pra minha vidinha de trabalho Orlândia né Orlândia volta pra Orlândia entendeu pra trabalho né essa qualidade de vida você tem mais amigos brasileiros ou estrangeiros 99,9 brasileiros 99,9 é tudo é um ou outro assim que pinga eu tenho 100% brasileiro é então eu só não tenho 100% porque eu tenho amigas que namoram eu não falo em três amigas como é que eu vou ter amigo estrangeiro ou quem fala inglês eu vou tá eu falo isso eu tô em busca de um novo romance aí as pessoas eu tô solteira olha aí gente aí ó quem quiser essa mulher é super astral vou fazer aqui propaganda tá pode super astral inteligente trabalha ela faz tudo então é isso aí bonita ainda por cima pode e aí as minhas amigas falam aproveita que você tá aí arruma um namorado americano eu falo gente não dá você pensar em inglês fazer tudo em inglês brigar em inglês eu falo eu vou num cara porque ele não vai cantar evidências como é que faz sabe tipo não dá né a gente tem que e aí vem família né vem minha mãe pra cá e aí a pessoa não fala inglês eu tive um namorado meu primeiro namorado foi italiano eu morei na Califórnia pra estudar inglês e tinha um namorado italiano quando a gente tá fora é uma maravilha a hora que você mistura com o seu mundo quando ele foi pro Brasil me visitar ele ficou doido Zilu não ia assim era chato tipo meu pai ele era todo meu pai era super animado ele ajudava ele veio pra cá foi pro Brasil fez uma programação vamos um dia levar ele vamos jantar no Leopoldo e na tinha a festa ali a balada que virava depois um dia no fazenda não sei o que querendo agradar o italiano né só que a gente um monte de brasileiro na mesa a gente vai conversar em português você fala pra caramba mas italiano também fala né então mas é diferente porque ele não entende o que a gente tá falando aí todo mundo dá risada aí ele fala o que aconteceu aí você traduzia na roda de americano aí você traduz a gente tá rindo porque contou essa história assim assim assado é isso que estão rindo essa é a graça tipo é lógico que não vai ter a mesma graça cada um tem sua cultura cada um tem o que acha engraçado né então eu falo não quero americano a não sei o que fale português você não quer americano você quer brasileiro por causa disso tudo daí vem minha família pra cá e aí não entende aí vai pra lá eu falo assim gente eu falo de mim tá Camila eu falo eu sou muito burra né eu saí do Brasil e vou uma namorada aqui brasileiro ah não tá certa você sabe tô certa é a mesma cultura é a mesma cultura é a mesma cultura as minhas amigas é verdade se eu tivesse americano eu tava falando inglês Antônio mas tudo bem você é maravilhosa é mais fácil pela cultura é a gente tem assim a mesma criação pensa do mesmo jeito é mais fácil eu acho o brasileiro não e assim o brasileiro ele é ele é mais acolhedor ele é mais né o americano é mais frio é mais assim mais amoroso o americano é muito doutrinado cara ó você leva o lixo eu lavo a louça eu não sei o que não tenho eu acho que lógico que tem exceções a Vivi nossa amiga é casada com um americano mas ele entrou na nossa ele entrou total entendeu então se for um americano assim eu brinco se for um americano tipo o Josh pode ser tipo o Josh tá ótimo é porque é difícil e tem o lance da língua tem o lance de ir pra lá e não entender nada que tá acontecendo e então é é complicado e essa coisa dessa empresa você é tão maluca assim com a Disney que você abre uma empresa uma agência de turismo chama Wishes Wishes Concert Concert como isso surgiu olha aqui ó olha isso olha a loucura dela pela Disney tem um Mickey aqui tem um Mickey aqui ó também meu Deus é o que que acontece a minha história com a Disney isso é desde eu tinha acho que sete anos a primeira vez que eu vim com meus pais a minha mãe era muito apaixonada por Disney então a gente vinha muito nas férias pra cá e a gente passava julho inteiro aqui então eu falo depois eu vou mostrar eu tenho um passe anual de 89 mentira como a gente ficava as férias guardava tudo né a gente comprava o passe anual é muito quente em julho então a gente pra não ter essa loucura de ter que ir pro parque ficar o dia inteiro então a gente ficava no hotel na piscina de manhã ia pro parque ia pro parque então eu sempre tive esse amor intenso pro Orlando e aí a gente vinha sempre de férias sempre vinha de férias aí namorando o namorado eu falava vamos pra sei lá pra Europa eu falava mas a gente pode dar uma passadinha ali é carinho a gente dá uma passadinha rapidinho então eu sempre tive esse pé aqui eu perdi o meu pai em 2014 depois que meu pai morreu quando eu me separei foi quando você separou foi em 2014 foi a coisa mais dura da minha vida perder meu pai mas eu acho que foi o que me fez tipo porque eu era filhinha do papai real ele fazia tudo pra mim você é filha única? não eu tenho um irmão mais novo mas eu tinha uma uma ligação assim com meu pai fora do comum e ele fazia tudo pra mim não que ele não fizesse pro meu irmão mas eu era só você falar dentro de sete anos vinha pra dia todo ano tinha passe anual fazia tudo pra mim ele cuidava de mim assim eu trabalhava na band mas eu falo eu não precisava trabalhar pra me sustentar sabe eu sempre tive tudo do bom e do melhor em casa graças ao meu pai quando meu pai morreu a minha vida virou de ponta cabeça em todos os sentidos tem que virar a chave aqui em Orlando um amigo meu o Paulo ele abri uma empresa aqui pra fazer show de comédia de stand-up pra brasileiro aqui então a ideia dele era trazer comediante uma vez por mês pra cá então ele contratou eu e o Lucas pra vir trabalhar pra ele aqui eu cuidaria do elenco eu sempre fui desse meio eu conheço muitos todos são meus amigos pessoais então era um relacionamento fácil e o Lucas abriria seria o MC de todas as noites falei o que? meu caiu do céu eu falo que ele é meu ojo da guarda assim porque graças a ele eu tive né tipo porque eu vi que tinha essa possibilidade de vir morar aqui o projeto não deu certo a gente veio por esse projeto ficou dois, três meses acabou que não deu certo mas eu já tava aqui aí que eu já tava aqui eu falei é aqui que eu vou ficar né agora eu vou tentar falei não vou embora eu tô aqui com visto aluguei minha casinha comprei um carrinho eu vou tentar né e aí eu comecei fui fazer uma coisa fiz outra é e aí comecei a trabalhar numa empresa que faz acompanhamento que faz guia nos parques e me encontrei falei cara que delícia eu tô cada dia com uma família eu conheço gente eu bato papo eu deixo o dia dessa pessoa muito mais é né otimizo o tempo no parque eu acompanho eu me encontrei falei aí eu trabalhei um tempo nessa empresa até que eu abri a minha que é a Wishes é eu abri ela um pouquinho antes da pandemia eu abri tipo em janeiro em março veio a pandemia criança ainda criança aí foi voltar mesmo faz tipo foi março de vinte vinte e dois né é foi quando acabou a pandemia né a pandemia acabou em março de vinte e dois foi março foi foi março de vinte e três março de vinte e dois vinte e dois mas aí a Disney foi entrar nossa a Disney levou um ano no sistema exato porque eu a Disney não tinha quando fechou ela não tinha sistema não tinha né não tinha nada já tava o parque aberto então o Dini Plus veio ser implementado em outubro então a gente até a gente entender como que funcionava porque a gente trabalha tudo dentro das regras o que pode o que não pode exato né é a gente é otimiza o tempo do cliente usando o que os parques tem a oferecer então na Universal por exemplo eles compram o Express mas o Guia vai ficar junto pra se tem criança pequena que não tem altura pra ir no brinquedo fica com o Guia é se não tem em vez todo mundo vai no brinquedo pra não ter que ir no locker e deixar a mochila o Guia fica com tudo então uma pessoa né responsável assim pelo seu dia e aí eu abri a minha empresa e estou feliz da vida eu trabalho muito graças a Deus muito eu estou trabalhando muito o que é muito bom pra gente aqui porque eu ocupo o tempo a cabeça e graças a Deus a Wish está super bombando aí também vendo tickets a gente acaba né hotéis Disney Universal a gente vai agregando a gente acaba pedindo tudo né tudo e esse encanto pela Disney diminuiu com você estando morando aqui trabalhando com a Disney ou é a mesma coisa de quando você veio com sete anos olha infelizmente diminuiu porque virou meu trabalho então assim eu não eu estava falando com uma amiga minha outro dia eu sinto muito isso porque assim antes eu vinha pra cá de férias tipo eu quero chegar no parque era tudo festa né era tudo festa hoje em dia virou meu trabalho então eu não tenho mais esse amor louco pela Disney porque virou meu trabalho né então assim eu amo eu vejo o Mickey e eu fico emocionada eu gosto tipo ele é o meu personagem preferido eu viro e mexo e marco um café da manhã pra ir nos hotéis Disney pra tomar café da manhã com o personagem mas assim é diferente hoje antes era um amor distante sabe tipo que a gente vinha nas férias tinha que aproveitar a cada minuto hoje é meu dia a dia né então eu vou muito aos parques quando eu tenho amigos aqui familiares né mas aí pro teu trabalho pra tua empresa você tem uma equipe que vai eu tenho uma equipe que vai eu não hoje em dia eu tenho né eu atendo então assim eu não saio do celular nem um segundo eu vou acabar aqui meu celular vai estar explodindo de mensagem porque mesmo quando você tá no Brasil de férias você faz isso? de férias eu não desligo nem um minuto Zilô a minha sócia a Michelle ela fala você precisa desligar um pouco eu não desligo e hoje em dia o whatsapp dá oportunidade a pessoa procura a gente qualquer hora né eu recebo as vezes mensagem dez e meia onze horas da noite daqui que é uma da manhã no Brasil tem que atender né mas se eu tô acordada e tô ali eu vou responder porque eu falo se a pessoa tá me mandando mensagem a essa hora é porque é a hora que ela pode falar então se eu tô aqui e hoje em dia quando eu comecei não existiam muitas empresas que faziam isso hoje em dia tem quatrocentas que fazem fora o online né fora as pessoas que nem mexem é isso tem gente do Brasil vendendo isso que nem sabe direito o que que é exatamente porque existe uma política muito grande da Disney né que vocês têm que estar nas reuniões tem que acompanhar tem que saber o que pode o que não pode o que acontece o que não acontece e tem gente lá no Brasil que hoje em dia tem um guia virtual que vende guia de lá do Brasil sem nem saber direto aí chega que a pessoa tem problema quem vai resolver vocês que tá aqui então é mas eu amo o meu trabalho eu tenho trabalhado realmente muito mas eu gosto muito eu vou amar a Disney pra sempre tanto que minhas tatuagens a maioria é tudo de Disney Mickey é o meu tênis Mickey eu fiquei gosta quer dizer que não então você respondeu eu tenho um amor mas assim não diminuiu mudou mudou é falar que diminuiu porque não é amor é eterno meu amor pela Disney é eterno não é Disney não é tudo é Orlando eu falo eu amo Orlando eu vim pra cá de férias até hoje que eu moro aqui eu saio assim na rua eu vejo o pôr do sol eu ai que cidade linda ai aqueles mallzinhos mas esse daqui é uma cidade linda ai que delícia adoro o cheiro tudo 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 aí quando você chega no Brasil bato pele naquele aeroporto o que você sente? então é um misto de sensações é um misto aí você sente o cheiro do Rio Tietê o trânsito eu demoro duas horas pra chegar na casa da minha mãe sabe? sabe quanto que eu demorei? a primeira vez que quando eu recebi o documento que eu pude pro Brasil eu levei quatro horas lá de Guarulhos pra chegar em Alphaville teve que dar a volta pelas rodanéis da vida por tudo eu não chegava é isso porque tava chovendo e era de manhã é isso é uma loucura é um misto de sensações eu gastei metade eu gastei oito horas pra chegar lá e mais quatro quase o tempo do voo quase o tempo do voo é isso eu acho que é um misto de sensações é muito gostoso ir pro Brasil pra ver a família os amigos pra fazer saudades mas assim eu sinto medo porque aqui a gente a segurança aqui é maravilhosa ou eu tô fora do meu mundo porque eu me sinto totalmente sentada aqui aquela que eu saio da casa e falo cara, esqueci a porta destrancada eu durmo com a porta aberta o carro ficou com a porta aberta é isso a minha casa hoje tem um sistema de alarme e eu esqueço todo dia de colocar o alarme não é uma coisa que eu falo deixa eu colocar o alarme na minha casa eu saio, volto eu falo ixi, larguei a porta aberta e tem aqui porque é lei você tem que ter alarme nas casas tem que ter tudo mas a gente não se preocupa não se preocupa então assim isso me dá é tipo quando eu chego no Brasil aí eu ando muito de Uber aí eu sento no Uber eu fico ai se eu sentar na janela eu chego no celular vão me assaltar se eu sentar no meio esse homem vai celular na mão nem pensar é isso então eu fico meio você brincar de guarda debaixo do banco chega pega mas eu amo o Brasil é meu país eu também amo eu amo onde a gente nasceu a família tem os dois lados mas não é aquela coisa por isso que é bom ir essa vez eu vou ficar quase um mês eu nunca fico tanto eu fiquei 40 dias mas eu já tava no final já tava dando falei a pessoa fala você vai ver quando você for você vai ter vontade de voltar falei acho que não cara eu já tava tendo um faniquito pra voltar por isso que eu vou muito eu prefiro ir mais vezes e ficar menos então assim eu normalmente fico 15 dias 15, 17 dias não tem filho não tenho filho tenho uma cachorra tenho uma filha pet que dá tanto trabalho quanto uma criança eu imagino mas não tenho filhos então eu vou fico vejo bagunça é hora que dá é pronto eu volto pra cá é hora que eu volto da família só você mora aqui só eu moro aqui olha isso só eu tua família é de São Paulo São Paulo São Paulo mas pretende voltar pro Brasil algum dia ou fala não ai olha o futuro a Deus pertence eu acho sabe Zilu se arrumar o marido que quer morar lá você vai então eu falo a gente nunca sabe o dia de amanhã ela quer casar a gente ela quer arrumar um ótimo marido brasileiro eu queria importar um de lá pra cá é melhor é isso que eu gostaria é mas eu falo eu sempre fui muito assim de querer saber o que vai acontecer como vai ser de me preocupar com as coisas antes de acontecer depois que eu perdi meu pai que tudo né minha vida esse lance de pandemia a pandemia eu acabei que eu fui pro Brasil pra ficar um mês fiquei um ano e meio por conta da pandemia e aí essa ansiedade aí quero voltar aí minha casa aí minhas coisas nos Estados Unidos hoje em dia eu aprendi a viver um dia de cada vez então assim hoje eu tô aqui a minha vida é aqui eu tô ótima eu tô feliz da vida se amanhã acontecer qualquer coisa que eu tenha que ir pra lá ou pra qualquer o que você é uma pessoa livre eu sou eu sou uma pessoa livre e eu aprendi a viver o momento do jeito que tá porque eu acho que assim quando a gente luta contra né então tipo eu tava no Brasil no meio da pandemia ai queria estar nos Estados Unidos ai queria estar lá porque eu tinha que estar lá porque imagina minha vida estar lá não era pra ser desse jeito né Deus aconteceu dessa forma exato então a hora que eu entendi que era pra eu estar lá e que tava tudo bem estar lá a gente vive muito melhor a gente curte o que tem pra curtir né então eu acho que se amanhã acontecer eu tiver que voltar pro Brasil morar em Portugal sei lá eu vou eu tô eu te vejo sempre nas programações ai da Fernanda no If Foundation Brasil 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 não né o If Foundation o If Foundation é o If Foundation da Fernanda maravilhosa eu te vejo sempre nas programações e aquela coisa a tua aquela vivacidade aquela coisa de alegria e quando alcança a meta que ela quer você eu tava num agora que você se jogou na piscina como é aquilo você você gosta disso você vive isso com alegria mesmo eu gosto eu tô eu tô no mato sem cachorro eu tenho que fazer eu acho que é uma causa social a gente poder ajudar linda né linda a causa dela eu sempre fui voluntária no Brasil eu era voluntária make a wish então ajudava crianças realizar sonhos de criança então assim acho que tudo que a gente puder né fazer alguma coisa que eu possa fazer dar um pouquinho do meu tempo é ser o que eu puder né da minha alegria exato né o que eu puder fazer então na If Foundation contribuir de alguma forma exatamente na If Foundation eu sei que é eu não sou apresentadora eu não sou cantadora de bingo de leilão você fala muito bem tá então eu vou pra quem tinha dificuldade em se filmar é isso olha o que aconteceu virou uma atriz exatamente então né eu sei que ajuda a Fernanda porque ela fala vem porque aí você é animada aí a mulherada compra os lances do leilão são bons e aí né a gente toda hora tem que inventar uma coisa eu cheguei lá não gente eu gostei de uma coisa lá gostei daquele vestido arrecadinho o vestido não serve em mim você acredita? ah eu não acredito eu tô mais goidinha né gente eu cheguei em casa vestindo vestido vestido e o livro do vestido é maravilhoso ah mas eu já sei a Vanessa e a Camila serve aí pronto tem filhas pra poder exatamente então eu acabo aí a gente vai esse dia da piscina foi a gente vai inventando coisas pra poder chamar atenção pra fazer com que vocês quem tá lá se envolva também e né e entenda que além né o dinheiro ali pra uma boa causa é uma causa social muito linda então só que se a gente fica ali tipo é quem dá mais olha aqui o vestido não é fácil não é fácil então eu trabalhei muito com isso é difícil se chegar em tanto eu vou pular na piscina agora tá frio eu falo Fernanda você não invente porque tá frio entendeu aquele laço aí com o roupão usei hoje o roupão pra secar o cabelo Fernanda não pulou mas coitada depois é lá pra pular depois é pra pular na piscina mas eu vou e eu falo é a forma como eu posso contribuir né se eu não posso contribuir financeiramente eu posso contribuir com a minha alegria então assim ajudando ali é ajudando vocês sabem que é engraçado Zilu o primeiro bingo que eu fui da Efeu Foundation a gente fez um leilão em Miami que eu apresentei o leilão foi ótimo aí teve um bingo aqui e eu ia apresentar só o leilão o bingo não aí o que que aconteceu tipo de onze bingadas eu fiz nove ah não eu ganhei todos os treinos quer dizer e você eu ganhei todos aí ela falou acho que eu vou botar ela pra cantar o bingo porque ela parar de ganhar eu tava com vergonha real mas você ganhava de verdade você viu o que que é dia lá eu passei batida eu lembro eu ganhei comeu mosca comeu mosca e ela deixou eu voltar eu falei ai não acredito nisso comeu mosca eu falei não pode ai foi na passada então perdeu e você falou ah perdeu como é um monte tem que prestar atenção eu boto as regras ali no bingo e ai o primeiro eu fiz nove bingadas eu fiz oito linhas e uma cartela cheia ah não não acredito nisso não é possível e ai ela falou acho que ela falou não e agora então eu canto bingo e tenho que anotar o meu só que eu não ganho não é porque eu não consigo prestar atenção direito eu tenho que entreter marcar eu achei só que eu achei que eles estavam vendendo cartela ai eu falei vou comprar logo seis porque eu tenho eu não fico toda hora comprando era seis uma vez era seis de uma vez como é que eu ia marcar seis cartelas de uma vez eu tinha que ser uma biônica né então eu ficava ai já passou por isso que eu passei é por isso que passou eu falei eu tenho até canetinha assim ó especial ó que vai só carimbando pra ir rápido tem alguns projetos pro futuro aí ou tá ótimo o que você já tá fazendo ó casar tô brincando esse eu já sei que é o número um então a gente vai fazer propaganda você já entrou em algum aplicativo pra poder arrumar um namorado não às vezes eu até entro mas eu saio do aplicativo eu não tenho paciência pra aplicativo você imagina eu entrar no aplicativo não dá Zilu só existe o Zilu no mundo vai sair tudo que tem no Brasil Zilu tá precisando de um namorado vai virar nota vai virar nota não eu não tenho não brincadeira é porque assim eu tô numa fase muito boa da minha vida profissionalmente o que tem que ser vai ser né eu também acho o que tiver que ser vai ser então assim o meu plano é continuar feliz do jeito que eu sou realizando meus sonhos ajudando quem eu posso né com as minhas amigas os meus amigos a minha família então o Camila tem que pedir a Juju o Rodrigo pra colaborar que quando eles tem a gente tem as nossas festas só leva casais só leva gente não leva solteiro aí como é que você vai arrumar o namorado me fala é isso e aí todo mundo fala não você é muito legal vou te arrumar um cara legal é arrumar um cara legal e arruma ninguém pra ninguém não arruma se tiver que achar você vai achar se tiver que vai vir aqui eu e minha cachorra a Mafaldinha a gente tá ótimo e quando você vai pro Brasil você leva ela? não ela fica aqui na casa de uma moça que cuida pra mim ai que legal ela não dá é muito eu tenho dózinha dela de avião sabe é muito tempo no avião eu também não levo mais um minuto de avião não porque ele sofre muito e ela é grande a minha é uma golden não a minha é pequenininha vai no meu colo mas ela fica ele sofre muito é então eu tenho dó não e é isso eu vou ficar é que nessa vez eu vou ficar um pouco mais de 20 dias mas eu vou ficar 15 dias ela fica aqui na casa de uma moça que cuida dela que tem outros cachorros que faz deve ser a mesma que cuida do meu de repente ah é é a Bianca aham falei é a Bianca eu busquei ele ontem tava com ela eu acho tão bonitinho porque ela põe pra dormir na cama com ele é pequenininho com ela ela é muito carinhosa ela é muito carinhosa meus amigos tudo coloca lá então eu deixo mesmo quando eu tô aqui é que agora eu moro longe eu mudei de casa eu tô em um intergarden e ela mora pra cá eu morava 10 minutos da casa dela então eu vou morar em um intergarden sabe que vai ficar longe? vai né aqui tudo é longe né nossa onde você tá hoje? eu tô no IDM tô do lado da minha ah então é meio quanto tempo dá até lá? 20, 30 minutos? 25 minutos é isso vai dar mesmo vai dar 30 o meu dá 30, 30 e pouco é é que é uma falda grande então assim é uma golden que eu tenho que botar no meu carro pegar a estrada e ela aqui do meu lado sabe? então mas o que eu faço? eu deixo ela mesmo quando eu tô aqui eu deixo ela de manhã e pego ela à noite só pra ela passar o dia e brincar lá com ela lá com ela porque ela tem quintal ela tem tudo e ela só vive pra isso vive pra isso e aí quando eu vou viajar ela tá num lugar que ela se sente segura é eu deixei final de semana mesmo eu vou viajar eu deixo ela na sexta até ela falou me fala o dia que você vai pra deixar ela aqui de volta é eu vou agendando eu tenho uma conta com ela lá eu falo vai anotando as datas ela vai me mandando eu falo me manda foto pelo amor de Deus manda foto manda vídeo manda tudo eu falo é um filho o cachorro é um filho gente esse papo tá muito legal mas infelizmente nossa passou voando passou voando como a gente fala né Zilu nossa meu Deus juntou duas que fala pra caramba e o negócio fluiu nossa é isso mas eu queria que você olhasse pra aquela câmera ali falasse com o nosso público que tá do outro lado e mandasse uma mensagem pra esse pessoal oi pessoal eu tô procurando namorado mentira me arruma o namorado me arruma o namorado isso o pessoal acha que eu tô desesperada eu faço piada eu tô fazendo piada é só fazer graça porque a gente falou o tempo todo disso ela não liga se é mais novo ou se é mais velho tá gente ela não liga eu não ligo namorei um 15 anos mais novo namoro um mais velho se for 15 anos mais velho também você quer? eu acho que 15 mais velho você sabe por que? é que eu não aparento mais eu tenho 46 anos eu sou uma senhora não é não minha filha senhora sou eu eu tenho já meus 46 senhora sou eu 15 a mais é 60 e pouco não sei se ele vai ter eu sou muito Mickey eu acho que eu sou um pouco infantil talvez aí não vai bater mesmo não tem que ter mais ou menos tem que ter pode ter 15 mais novos se tiver a minha mentalidade às vezes tem pessoas que é 15 anos mais nova e tem uma cabeça se for infantil tá bom e homem já é mais infantil então talvez dê certo porque os homens eles já são mais sempre dá foi uma piada gente olha muito obrigada foi um prazer estar aqui com a Zilu foi uma delícia de papo uma delícia de conversa obrigada a todo mundo que assistiu até agora conseguiu ouvir a gente falando tudo é levei um ano pra trazer ela aqui mas eu consegui mas valeu a pena valeu a pena já posso voltar porque ainda tem outras histórias pra contar tem muita coisa pra contar pra fofocar fofocar depois eu volto contando se eu arrumar o namorado eu trago ele aqui ah sim é isso aí vai vir com o namorado quem vai falar que foi os coisas de Zilu que deu sorte depois dessa eu não vou arrumar o namorado mesmo vai meu programa da sorte meu Deus olha a menina coitada tá desesperada alguém vai dar alguma coisa não mas é brincadeira eu faço piada outro dia mesmo uma amiga minha postou uma foto da minha cachorra no Instagram dela e foram me xingar no Instagram dela nossa aí ela ai amiga você quer que eu apague eu falei ui você acha que eu ligo ela ai eu queria ser assim eu ligar pra ela eu falei gente eu não ligo eu faço pra mim tudo tá boa eu faço piada de tudo eu só falo assim como você aguenta eu falo cara eu não aguento eu não olho eu nem ligo o problema é dele ele me conhece eu nem ligo eu tenho uma ideia quando alguém me xinga eu escrevo assim embaixo quem ai a pessoa fala é você idiota eu falo perguntou é boa essa eu não olho quem ela você é essa idiota voz chata insuportável só põe embaixo perguntou que legal então é isso obrigada gente assistam acompanham o canal da Zilu tem sempre um convidado aqui muito bacana Zilu obrigada pelo convite eu que te agradeço desculpa demora que bom que deu certo deu certo graças a Deus e pode chamar de novo que eu venho que eu adoro bater papo é isso aí vai vir com o namorado vou trazer o namorado o futuro namorado já saiba que a gente já tem um compromisso aqui ó é isso aí pessoal gostou do nosso papo aqui então entra aqui no coisas de Zilu se inscreva acione o sininho deixe seu recado e fala pra gente se vocês gostaram dessa entrevista com a Camila que a gente traz ela de novo é isso aí tá e um beijo no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto